Pessoal gente, eu acho que nesse vídeo aqui vocês tem que tirar todos os pensamentos que vocês tem sobre o Felipe Neto, sejam positivos ou negativos, pra vocês conseguirem enxergar isso aqui tudo de forma clara, tá bom? Se vocês não sabem ainda, cara, o que tá acontecendo, dá pra dizer inicialmente assim que eu acho que era pra ser algo muito bobo. Deu talvez uma pessoa que não queria prejudicar ninguém, sabe? Vamos ver nesse vídeo. Mas acabou virando uma bola de neve enorme e deu no que deu, cara. É o seguinte, no TikTok vocês sabem que as coisas viralizam a cada segundo, né? É muito vídeo, cara, muitas pessoas assistindo e uma pessoa fez esse vídeo aqui sobre o Felipe Neto e a namorada dele, olha só. Que urgente, eu acabei de descobrir que a Bruna, namorada do Felipe Neto, tá pedindo socorro. Hoje dia, 14 de novembro de 2021. Meu nome, Frog, por favor, enrobei. Pois é, se tu não entendeu nada, cara, é o seguinte, esse videozinho curto que vocês acabaram de ver o TikTok, nele mostra que supostamente assim a Bruna, namorada do Felipe Neto, tava pedindo socorro em um vídeo dela. Vocês devem estar se perguntando onde ali, cara, que a Bruna tava pedindo socorro, até porque não parece que ela fez nada, né? Tava só fazendo alguns movimentos. Só que, na teoria, gente, ela fez esse código aqui com a mão, que é fazer um 4 assim com os dedos e depois fechar o punho. Esse sinal é divulgado não muito aqui no Brasil, eu acho. Quando tu quer pedir socorro de uma forma silenciosa, sendo mulher, se tu tá sofrendo um abuso doméstico. E claramente, né, gente, a gente pode ver que, de fato, assim, a Bruna realmente fez a tal ação. Fez o número 4, botou o dedo ali no meio e depois fechou a mão. Mas logo de cara, antes da gente entrar realmente no assunto, a gente pode falar que esse vídeo do TikTok é realmente muito estranho. Porque, imagina, se tu estiver dando um exposed no Felipe Neto, em qualquer pessoa mesmo em relação a isso, sabe, abuso doméstico. A pessoa botou no final ali, tipo, ah, meu nome é Frog, por favor, não roubem esse conteúdo e não falem que você que descobriu isso. Como assim, cara, se isso aí realmente fosse verdade, o que claramente não é, gente? Tu quer mesmo, tipo, créditos, assim, pelo exposed? Não faria mais sentido rapidamente todo mundo ficar sabendo, entre aspas, assim, salvar a vítima? Eu já cito isso aqui inicialmente, cara, porque já parece algo que é muito feito por uma criança, sabe? E sim, pessoal, o Felipe Neto realmente acabou vendo esse vídeo que viralizou, porque viralizou, né, mano, o TikTok. E só imagina mesmo alguém fazer um vídeo, assim, em relação a tua namorada, tua mãe, sei lá, cara, tua esposa, que tu é um abuso doméstico. Logicamente, cara, tu vai ficar muito perplexo, sabe? Tu vai ficar com uma raiva imensa e tu vai tentar refutar isso aí de qualquer jeito. O mais rápido possível também, pra que não se espalhe. Porque, assim, cara, eu sinto que quando é em relação ao Felipe Neto, até por conta da posição política dele, as pessoas costumam compartilhar qualquer coisa, mesmo sendo verdade ou não, que possa danificar a imagem dele. E o problema daquele vídeo do TikTok, gente, é que ele tava completamente mesmo sem contexto. Uma coisa, gente, seria fato se a Bruna ficasse em toda a introdução do canal dela, em todos os vídeos, fazendo esse gesto, sabe? De uma forma repetida, assim, tipo, que o pessoal notasse. Mas, não, gente. Esse corte aí foi simplesmente retirado de uma parte de um vídeo, onde ela tava falando sobre os cachorros dela. Olha aqui exatamente como que é a parte original do vídeo. A mãezinha do piranho teve quatro cachorrinhos. E ela é vizinha do Dr. Bruno. Eu acho, sinceramente, que eu nem preciso falar pra vocês que ela tava só gesticulando, né, gente? Ela só fez o número 4 na mão ali, porque, obviamente, cara, ela falou o número 4. É natural. Eu tô fazendo isso agora, mesmo sem vocês verem o meu rosto, então imagina ela, né? Não era nada, mano, tá ligado? Simplesmente nada. Alguém pegou essa parte aí, cara, e problematizou muito mesmo em cima de uma pauta que é muito importante. O Felipe falou que, justamente, a pessoa tirou o áudio mesmo pra tirar o contexto de tudo. Na maldade, sabe? Inicialmente, gente, a gente não tinha muita certeza sobre isso. Por que esse lado do Felipe já levar como um ataque, cara? É porque ele é muito perseguido mesmo. Então, qualquer coisa que façam em relação a ele pode pensar que é um ataque. Poderia ser, né, cara? A coisa que eu não acho que seja, eu não sei. Alguém genuinamente preocupado com a Bruna. É muito improvável, né, cara? Mas realmente poderia ser. Entretanto, gente, tem uma coisa que eu acho que é a coisa mais estranha de todas mesmo. É que essa campanha de violência doméstica, gente, de fazer o gesto número 4 e tudo mais. Eu sinto que é algo incrivelmente nichado. Que pelo menos eu acho, cara, que não foi muito divulgado aqui no Brasil. Pelo que eu pesquisei, é o movimento lá do Canadá. E será mesmo que uma criança de 11 anos saberia sobre isso? Saberia identificar um gesto do negócio do Canadá, sabe? Que nem tá sendo divulgado aqui no Brasil. Porque, assim, deixa eu explicar esse negócio de criança de 11 anos. Depois que tudo aconteceu, tal Felipe Neto fez os stories também. A Bruna se pronunciou, cara, achando que tudo é ridículo. É claro, né, mano? Aquele perfil do TikTok deletou o vídeo. Acontece que mesmo ele deletando o vídeo, aparentemente o perfil continua no ar. E é esse aqui, olha. Sede Frog Marciana. E esse perfil é exatamente mesmo igual o que o Felipe mostrou lá nos stories dele. Com o mesmo nome com mais seguidores, o que faz sentido. Só que agora com esse vídeo aqui postado. Que é mais ou menos assim um vídeo de retratação, sabe? Pedindo desculpas. Falando que ele é o tal Frog, sabe? Que criou o vídeo que a Bruna pediu socorro e tal. E que ele tá agora ali se desculpando. Que ele não sabia mesmo que o vídeo ia tão longe. E que ele apagou do mesmo jeito sabendo que ia perder like, sabe? Do TikTok, sei lá, mano. Porque isso aí é uma besteira enorme. Se tu tá compartilhando uma mentira que é crime, tu tá preocupado mesmo com os teus likes que tu vai perder um TikTok, mano? Meu Deus. Eu acho que isso aí prova um pouco a idade mesmo, né? Ele falou que até mandou DM pro Felipe tentando se desculpar, mas ele não respondeu. E que na verdade ele só tem 11 anos, mano, e se chama Theo. Meu Deus, mano. Pois é, uma criança de 11 anos sentou seu Sherlock Holmes e descobriu coisa onde não existia, aparentemente. Causando toda essa dor de cabeça. E eu fico pensando se realmente foi uma criança que fez tudo isso. Ou se é alguém querendo destruir com a imagem dele, só que agora fez isso. Meio que pra passar pano pra si mesmo. Mas agora a coisa que eu mais me surpreendo, eu acho que com certeza, cara, é a mídia sendo completamente suja em relação a esse caso. Fazendo coisas tipo, olha esse vídeo aqui, cara, que a Dripaz postou. Viraliza vídeo onde supostamente Bruda Gomes pede socorro contra Felipe Neto e eles se pronunciam. Tá, nem era tão diretamente assim contra o Felipe Neto, mas beleza, né, cara? Só que daí, olha thumbnail. A casa caiu. Setas apontando tudo dando a ticar que realmente Felipe Neto fez aquilo. E qual foi, né, Dripaz, mano? Pra que fazer isso, cara? Igual esse site de fofocas aqui, o Fuxico, mano, belo nome. Botando que o Felipe Neto se revoltou depois de ser acusado de violência doméstica. E ainda tu vai ler, cara, a primeira coisa que diz é que a Bruna tá pedindo socorro. Eu fico me perguntando, mano, será que é muito difícil mesmo botar no título, cara, que é uma fake news? Tu precisa prejudicar a imagem do cara assim? Pois é, pessoal, bem-vindos à internet. E crianças, por favor, cara, não fiquem fingindo que são Sherlock Holmes sobre pautas tão importantes assim que vocês não têm noção. Pelo menos pensando em algo positivo agora, cara, no fim, essa coisa ridícula, hein? Ajudou a divulgar esse sinal silencioso, né? Pelo menos pra alguma coisa serviu.